Com o AUSAM, vimos uma audiência ao AUSAM para transmitirmos as preocupações que temos em relação à precariedade laboral, aos abusos que as entidades patronais, especialmente as grandes empresas, estão diariamente a fazer com os trabalhadores. Em primeiro lugar, referimos que reconhecemos a instituição AUSAM União dos Sindicatos da Madeira como uma instituição privilegiada e que defende, em primeiro e sempre, os trabalhadores, os mais explorados e, perante esse nosso reconhecimento que temos pelo AUSAM, entendemos que deveríamos reunir com eles, em primeiro lugar, para darmos a conhecer algumas populações que temos com esta exploração laboral que existe e que está a aumentar a cada dia que passa. Atualmente, temos um governo regional do PSD, da direita, que o seu vice-presidente, quando se refere às questões laborais, sempre que abre a boca, é para exigir mais dos trabalhadores, para exigir mais a precariedade. Por exemplo, ele fez uma declaração, que todos nos lembrámos, em que, segundo ele, devia flexibilizar ainda mais os horários, devia-se acabar com os contratos coletivos e um trabalho com direitos devia acabar. Esta é a teoria do vice-presidente do governo regional. O vice-presidente do governo regional, nesta semana, teve outra declaração que, também, segundo ele, o governo iniciou um estudo onde os salários dos trabalhadores devem depender da produtividade dos trabalhadores. Olha, o problema da economia, o problema das empresas não é a falta de produtividade dos trabalhadores. Os trabalhadores, pelo que estão a receber, pelos poucos direitos que têm, ainda muito fazem. A questão é que a precariedade do laboral, a instabilidade que se cria dentro das empresas, não é da responsabilidade dos trabalhadores, mas sim da responsabilidade dos trabalhadores, mas sim da responsabilidade dos trabalhadores. Há empresas que não cumprem com o contrato contigo de trabalho. Há empresas que ameaçam os trabalhadores se descobrem que se neutralizam. Há empresas que não cumprem com o desconto à segurança social. Há empresas que despedem sem justa causa. Há empresas que fazem contratos de um mês, de três semanas, à hora. Isto é preciso acabar. E se pensamos que o patronato está isolado, não. O patronato tem um braço político. O braço político do patronato, na região autónoma, até há poucos dias, era o PSD. O PSD é o braço direito do patronato. E agora o patronato conseguiu o braço esquerdo, que é o PSD e o que é o povo. Ora, imaginem só se uma instituição, por exemplo, a Osama ou um sindicato, organizassem um jantar, distribuíssem prémios aos melhores sindicalistas. António Costa, será que vinha à região distribuir os prémios aos sindicalistas? António Costa, será que vinha à região para participar num jantar de um sindicato? Não. Veio à região para participar num jantar dos empresários, para reconhecer os empresários. Aqui está a diferença entre a verdadeira esquerda e a falsa esquerda. Um primeiro-ministro, um presidente de Câmara da verdadeira esquerda nunca, 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 recusaria um jantar com os sindicalistas, apremiar os sindicalistas, mas sim, estaria ali de presente. Mas o que se vê é que António Costa e o gabinete da presença da Câmara, que ajudou a organizar o jantar de um pacífico, tiveram com o capital, tiveram com os exploradores e não disseram uma palavra que fosse em benefício dos direitos dos trabalhadores.